A festança tá formada, hoje eu vou pra umas carreiras, tem que ter café no bule Aonde geme uma vaneira, diz aí Simbora que eu quero ver A festança tá formada, hoje eu vou pra umas carreiras, tem que ter café no bule Aonde geme uma vaneira, a festança tá formada, hoje eu vou pra umas carreiras, tem que ter café no bule Aonde geme uma vaneira, chora, cordona no ronco do pole, pra que eu não me gole, vou sapatear Já me disseram que eu sou meio feio, mas o sapateia que eu não vou ficar Saio arrobando, pisando em tamanco, mas sei do meu tranco e não vou me entregar Se por acaso levar algum tomo, chacoai o meu lobo e volta a catar A festança tá formada, hoje eu vou pra umas carreiras, tem que ter café no bule Aonde geme uma vaneira, a festança tá formada, hoje eu vou pra umas carreiras, tem que ter café no bule Aonde geme uma vaneira Simbora Chora, cordona no ronco do pole, pra que eu não me gole, vou sapatear Já me disseram que eu sou meio feio, mas o sapateia que eu não vou ficar Saio arrobando, pisando em tamanco, mas sei do meu tranco e não vou me entregar Se por acaso levar algum tomo, chacoai o meu lobo e volta a catar A festança tá formada, hoje eu vou pra umas carreiras, tem que ter café no bule Aonde geme uma vaneira Aonde geme uma vaneira Obrigado Obrigado